Fala galera, tudo bom? Me chamo Lucas Castro, eu tenho 23 anos. Eu fiz o evento Fabiano Biazon em novembro do ano passado, um evento que eu vou celebrar, tá aqui em São Paulo hoje. E quando eu conheci o Fabiano Biazon, era um pintor de parede lá no Mato Grosso do Sul. E hoje eu tô aqui, cara, podendo disputar com grandes modelos, fazendo alguns trabalhos com grandes marcas, que graças a Deus eu já consegui fazer leves, já fiz Samsung, já fiz Rexona. E é um trabalho que vem sendo construído de grão em grão. E então eu agradeço a Fabiano Biazon a esse projeto, agradeço ele por percorrer esse Brasil inteiro, descobrindo novos talentos. Espero que o próximo pode ser você. E espero que minha carreira também dê certo. Fica aí na torcida por mim, um grande abraço. Beijo, tchau tchau.